Conceito aberto foi o conceito utilizado nessa cozinha. Anteriormente a gente tinha uma cozinha que era grande, ocupava todo o espaço que a gente fez a cozinha hoje, porém a cozinha não era funcional, ela tinha muitos espaços vazios, espaços que não eram utilizados e a cliente então pediu pra que a gente fizesse uma cozinha onde tivesse muito espaço pra guardar mantimentos, guardar eletrodomésticos, guardar bastante coisa que a família tinha. É uma cozinha planejada com todos os espaços pensados de uma forma que fique funcional e fácil de se trabalhar. Esse espaço aqui então era o espaço pra receber a família. Os clientes queriam um espaço que fosse amplo, sem ilha no meio, eles queriam circulação, uma mesa grande, porque a família é grande, então tinha que ter um espaço integrado com a sala de TV e com a área de lazer que tem aqui do lado. Esse espaço então ele é sem uma ilha, apesar de ser um espaço bem amplo, tinha sim espaço pra colocar uma ilha, a gente deixou uma mesa bem grande e não colocamos ilha pra ficar um espaço de circulação bem bacana. Tanto pra que a família pudesse interagir e tudo mais. As cores utilizadas então nessa cozinha, elas foram pensadas pra envolver todo um espaço que já existia, todos os móveis que já existentes no local. Então a gente utilizou o branco, né, que é uma cor bem neutra, bem fácil de combinar com qualquer espaço, e também o carvalho. O carvalho ele foi utilizado em alguns detalhes da cozinha, justamente pra fazer essa composição com os outros móveis que já existiam. Aqui a gente precisava de espaços pra guardar mantimentos, pra guardar objetos, né, que eles tinham muitas coisas pra guardar, então eles queriam tirar de cima da bancada todos os eletrodomésticos que tinham antes e guardar em um armário. Então a gente pensou num armário que ficasse aqui, que vai do piso ao teto, bem amplo, ele tem 55 cm de geladura, e aqui dentro, gente, cabe muita coisa. Ficou super amplo, então dá pra colocar muita coisa, ainda tem espaço sobrando. Aqui a gente utilizou essas portas, que são o vidro refleta, pra uma forma também te deixar o espaço mais moderno, a gente utilizou em dois espaços esse vidro, bem dá mais a sensação de amplitude. Então aqui a gente utilizou uma bancada, essa bancada também ela tem 55 cm de largura. Antes, na outra cozinha, ela tinha vários eletrodomésticos aqui em cima, tinha foro, tinha micro-ondas, então era um espaço que era bacana, mas era subutilizado, né, não tinha espaço pra trabalhar. Então a gente retirou todos os eletrodomésticos, alguns a gente guardou, alguns a gente colocou ali no lixo, e aí ficou essa bancada bem ampla aqui pra trabalho. Logo aqui a gente também utilizou algumas gavetas, eu gosto bastante de utilizar gavetas nos projetos, porque as gavetas elas são de fácil manuseio e também você consegue guardar muita coisa. Então aqui ficaram várias coisas, aqui também tem uma gaveta um pouco maior, que dá pra pôr muitos potes e tudo mais, então ficou bem bacana. E elas são bem largas, aqui elas tem 90 cm de largura, então cabe muita coisa aqui dentro. Também espaço pra mantimentos, aqui a gente colocou então um lixo iluminado, que é pra fazer uma decoração também na cozinha, então aqui a gente colocou mantimentos, temos também uma planta aqui, que é uma de boia, que era da que a gente ficou coisa mais linda aqui, a gente adorou. Aqui também a gente colocou uma cortina, essa cortina é aquela estilo rolo, essa cortina aqui ela tem um tecido que você pode limpar, então não tem problema colocar esse tipo de cortina na cozinha, porque você pega um paninho úmido, passa e limpa e fica tudo limpinho. Então ela é aquele estilo rolo, se você abrir ela some. E o bacana desse tecido aqui é que ele é um pouco transparente, então a luz, mesmo fechada, a luz entra pra dentro do ambiente, então é algo bem bacana pra ser utilizado na cozinha. Aqui então a gente fez também nichos aqui acima, que ficam bem funcionais, próximos do fogão, então aqui a cliente quis colocar alguns mantimentos, alguns temperos, né, pra eu estar utilizando na cozinha, então a gente fez esses nichos aqui. Por que a gente colocou nicho aqui? Porque colocar porta, como era perto da coifa, não tinha, não ia ter muita utilidade, ia ficar estranho, então a gente resolveu colocar nichos pra essa questão de funcionalidade e também ficou esteticamente bem bonito, né. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também, que eu achei bem bacana nesse projeto, é que a gente utilizou aqui na parede, aquele papel de parede vinílico. Então esse papel vinílico é bem bacana ser utilizado na cozinha, por quê? Além de você economizar bastante, né, porque ele tem um preço bem mais acessível do que você colocar um ladrilho, ou talvez até porcelanato, então você também economiza na questão de sujeira, mão de obra, é fácil de colocar, você pode colocar depois que tá tudo pronto. Pra colocar, gente, é bem simples, você simplesmente vai borrifar a água, né, na parede, com água com detergente, depois você vai colar o papel, claro que você já vai ter recortado o espaço que você precisa, então você vai recortar o papel e vai colar ele na parede. Ele vai ficar bem maleável, você vai poder utilizar, mexer, tudo certinho. Aí quando você tiver deixado ele no lugar, já achado um lugarzinho certo, você vai passar um paninho úmido em cima pra tirar todas as bolhas, e aí tirando todas as bolhas você não vai mais mexer. Depois que ele secar, você vem e faz os acabamentos com o estilete. É super simples e bem... Então aqui a gente colocou em todo o espaço da cozinha, onde tem a parte de mercenaria na cozinha, a gente colocou esse papel de parede vinílico. E a gente colocou ele em cima da cerâmica, então tinha a cerâmica na parede, e a gente não queria que ficasse aparecendo aqueles rejuntos e tudo mais, a gente resolveu colocar o papel vinílico em cima da cerâmica, e não aparece nada. Então fica super natural, e na hora que você enjoar dele, você simplesmente vai lá, arranca, troca, coloca outro da qual que você quiser. Então aqui a gente colocou uma coifa com essa transparência, pra dar uma leveza, né, pra fazer algo mais moderno pra cozinha, e também pra fazer uma composição com a parte dos espelhos aqui das portas, né, como a gente também utilizou aqui em cima da pia, a gente utilizou também o espelho refleta. Aqui nós colocamos então também o papel de parede vinílico, e também colocamos um detalhe aqui cromadinho, né, pra dar uma composição, um charminho pra cozinha. Então aqui a gente utilizou alguns eletrodomésticos que a gente tinha, e a gente fez uma torre, que ela tem três nichos, então aqui em cima a gente colocou o micro-ondas, aqui a gente colocou alguns eletrodomésticos, e aqui a gente colocou então o forno. pegando assim, uma forma de integrar essa parte dos eletrodomésticos, até porque a geladeira tá do lado, bem do ladinho da pia, então ficou bem funcional esse espaço. Essa bancada já existia, e a gente resolveu manter ela. Ela serve como um apoio, então, pras refeições, né, além da mesa grande, a gente tem esse espaço aqui pra refeições, e também de apoio, pra colocar, fazer um buffet, alguma coisa assim, então a gente resolveu manter essa península, né, uma bancada, uma península. Então a gente colocou esses nichos iluminados aqui, simplesmente por fazer um detalhe, e resolvemos deixar essa bancada livre. Viram, pessoal? Como a gente conseguiu fazer um aula bem bacana, a gente conseguiu solucionar todas as questões que o cliente queria nessa cozinha. Então se você está na dúvida, fazer ou não fazer um projeto, vale muito a pena você fazer um projeto, tem formas de você fazer, economizar sim, que isso é muito importante. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like aqui também, comenta aqui embaixo, qual foi a parte que você mais gostou dessa cozinha. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!